Olá, você quer saber se tem direito ao abono salarial em 2024, mais conhecido como PIS-PASEP? O PIS é para quem trabalhou com carteira assinada e o PASEP é para quem é concursado. Você quer saber os valores que você pode receber nessa situação conforme o período que você trabalhou anteriormente? Você quer saber quando isso vai ser liberado, esse pagamento estará à sua disposição? Se você tem dúvidas nessa situação, eu aconselho que você continue assistindo esse vídeo até o final. Assistindo esse vídeo até o final, eu tenho a certeza que conseguiremos lhe passar as informações necessárias para esclarecer todas essas suas dúvidas. Uma outra coisa que eu vou pedir que você faça é que você verifique se você está inscrito no canal. Caso ainda você não seja um inscrito no canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Com a sua inscrição, nós continuamos crescendo no YouTube e você continua mantendo a gente motivado para que a gente possa fazer mais conteúdos com o intuito de lhe ajudar. Uma outra coisa que você pode fazer é deixar o seu sininho ativado em todas as notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar com o maior número de pessoas esse conteúdo. Se você já fez essas pequenas ações que são muito importantes para nós, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. O abono salarial ou o PIS-PASEP é um benefício destinado aos trabalhadores de carteira assinada, no caso do PIS, e dos trabalhadores que são concursados junto ao serviço público, no caso do PASEP. Esse valor existe requisitos para que você possa recebê-lo. Você tem que atender esses requisitos para que você tenha a possibilidade de receber esse valor. E o primeiro requisito é que você tenha trabalhado no ano base para o pagamento desse abono salarial por pelo menos 30 dias. Se você fez essa situação de trabalhar pelo menos 30 dias naquele período, você consegue ter o direito ao recebimento de um valor como abono salarial. O que eu tenho que te explicar é que esse valor não é porque você somente trabalhou 30 dias e já vai receber o valor cheio da questão. Na verdade, você vai receber uma parcela conforme o tempo que você trabalhou. A situação é proporcional. Ou seja, quem trabalhar durante o ano base, aquele ano inteiro, vai receber o valor integral. Quem trabalhar 6 meses do ano base para o recebimento no ano posterior do valor do abono, vai receber metade do valor integral. E assim por diante. Então, se você trabalhar 3 meses, você vai receber o referente a 3 dozeavos do valor integral. Se você pegar o salário de 2024, o salário mínimo vigente de R$ 1.412,00, e dividir por 12, você vai encontrar o valor de cada mês. O ano base que está sendo utilizado para o pagamento desse abono salarial é o ano de 2022. Então, se você trabalhou 3 meses no ano de 2022, é somente você pegar o valor de R$ 1.412,00 dividido por 12 e multiplicar o resultado por 3. No caso, R$ 1.412,00 dividido por 12 vai dar o valor de R$ 117,67. E no caso do nosso exemplo, se você trabalhou 3 meses no ano de 2022, você vai receber esses R$ 117,67, vezes 3, que vai dar o valor total de R$ 353,00. Agora, é somente você pegar a sua situação e você ir considerando, conforme eu explicado aqui, que você vai encontrar já de uma vez o valor que você poderá receber, caso tenha todos os requisitos cumpridos. O outro requisito necessário é que o trabalhador tenha uma renda mensal média de até 2 salários mínimos. O trabalhador, tanto o servidor quanto o de carteira assinada, ele precisa estar cadastrado no sistema do PIS-PASEP há pelo menos 5 anos. Até mesmo para que exista coleta de dados e para que entregue para o governo as informações corretas para que aquela pessoa seja beneficiada com o recebimento do abono salarial. O trabalho, no caso de quem vai receber o PIS, como eu estou explicando aqui, ele deve ser efetuado por carteira assinada. Tem que existir o registro da carteira assinada. Trabalho sem carteira assinada, como já é explicado aqui no canal por diversas vezes, é um trabalho que não está correto. É um trabalho que está em desacordo com a legislação. E o empregado sempre está sendo prejudicado em situações assim. Mais um requisito importante é que a empresa tenha feito a comunicação através da RAIS, no caso dos trabalhadores de carteira assinada que receberão o PIS, de que existiu aquele trabalho naquele período. A empresa tem que cumprir com essa parte. Se a empresa não fizer essa comunicação através da RAIS, pode prejudicar o recebimento do abono salarial pelo empregado no respectivo ano. Todas as tabelas que eu vou passar a explicar aqui, até mesmo a tabela que eu acabei de explicar de como você saber o valor que você vai receber mediante o período que você trabalhou anteriormente, estarão tudo na descrição do vídeo aqui embaixo. Caso você queira conferir além do explicado aqui no vídeo, você terá a opção de verificar tudo isso na descrição e encontrar ali todas as informações conforme o seu caso. Agora, vamos passar para a situação da data da liberação dos pagamentos. Os pagamentos, no caso do PIS, levam em consideração o aniversário da pessoa, o mês do aniversário da pessoa. E aí, então, tem uma data programada para o recebimento. No caso do PASEP, é o número final da matrícula de inscrição daquele servidor. O prazo para as pessoas que nasceram em janeiro inicia em 15 de fevereiro de 2024. O prazo para as pessoas que nasceram em fevereiro vai iniciar em 15 de março. Já as pessoas que nasceram em março e abril vão receber os seus valores a partir de 15 de abril. As pessoas que nasceram em maio e junho vão receber os seus valores a partir de 15 de maio. As pessoas que nasceram em julho e agosto vão receber os seus valores a partir de 17 de junho. As pessoas que nasceram em setembro e outubro vão receber os seus valores em 15 de julho. E as pessoas que nasceram em novembro e dezembro vão receber os seus valores em 15 de agosto. O limite final para o recebimento dos valores do abono salarial 2024 será 27 de dezembro de 2024. Então, é o prazo limite para você, a partir da liberação, conforme o mês do seu aniversário, receber esse valor sob pena dele ser devolvido ao governo. No caso do PASEP, os servidores com a matrícula final zero começam o pagamento em 15 de fevereiro. Os servidores com a matrícula de final 1 começam com o pagamento em 15 de março. Os servidores com a matrícula final 2 e 3 vão começar o recebimento em 15 de abril de 2024. E os servidores com a matrícula 4 e 5 vão começar o recebimento a partir de 15 de maio. Já os servidores com a matrícula de final 6 e 7 vão começar o recebimento a partir de 15 de junho. E os servidores com a matrícula 8 a partir de 15 de julho. e os servidores com a matrícula final 9 vão começar o recebimento a partir de 15 de agosto. Lembrando que a data final também para quem recebe o PASEP, no caso os servidores, é 27 de dezembro de 2024. Se você assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você está inscrito no canal. Se você depois de assistir todo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição agora. Nada mais justo do que você retribuir essa ajuda com a sua inscrição. Aproveita, não se esquece do seu like, ativar o sininho com todas as notificações, compartilhar com o maior número de pessoas esse vídeo. Não esqueça de fazer o seu comentário. Vamos fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19h. Nas quartas-feiras tem um conteúdo resumido direto ao ponto, também às 19h. e o nosso short, um conteúdo bem curto para entender um direito bem rápido naquele dia, às segunda-feiras, meio-dia. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.